São quase 300 animais. Este leilão de bovinos em Beja ficou rapidamente esgotado. É apenas um sinal de que os criadores querem desfazer-se do gado devido às consequências da seca e ao aumento dos custos de produção. A venda em leilão ou diretamente aos matadouros é a solução para muitos. Tive que reduzir pelo menos 10 cabeças normais, 10 animais adultos na exploração derivada à dificuldade que temos atualmente, que é a seca. A partir daqui para a frente é uma questão de expectativa, vou aguentando da maneira que posso e a partir daí ver se vende, se dá para manter, porque não posso pôr em causa a produtividade da exploração porque é o meu rendimento anual. E agora por causa da seca, que dificuldades é que tem? Muitas, claro. Tem comida? A parte de palha, além de secar, é difícil de encontrar, há dificuldades, claro. Como é que tem alimentado os animais? Com alguma ração, com farinha, claro. E pronto, está-se a gastar muito dinheiro por dia e os preços estão a chegar dos animais, portanto, isto não está bem encaminhado. O que nós notamos é que há uma procura maior dos animais adultos, porque como tem sido um ano complicado por causa da seca, do ponto de vista alimentar, há poucas reservas e como se perspectiva, o tempo que vem aí o verão vai ser difícil do ponto de vista do armazenamento de alimentos para os animais, as pessoas neste momento estão a fazer um refugio acelerado dos animais adultos e isso reflete-se aqui na procura, respeito à venda desses animais nos leões. Relativamente ao leilão, por exemplo, do ano passado, temos aqui o dobro dos animais e se mais espaço tivéssemos, mais animais adultos estaríamos, porque a procura, de facto, tem sido muita solicitação por parte dos nossos produtores, tem sido muita para a venda desses animais, só que o espaço é limitado e, portanto, não os podemos acolher todos. Os produtores pecuários do Baixo Alentejo estão desesperados e fazem contas ao negócio. Alguns já falam em possíveis prejuízos, motivo que os leva a pedir ajuda. Vou ter que me desfazer de alguns animais, não é? À medida que me vai fazendo falta liquidez, irem me desfazer, vamos ver como é que isto se persegue. Fico com pena que os apoios que nos foram prometidos estão a chegar muito tarde. Por exemplo, agora seria a altura de ter essa disponibilidade financeira para podermos comprar no mercado. As fenossilagens estão a ser feitas porque, enquanto não estão armazenadas, ainda são um preço que nós conseguimos adquirir. A exploração é extensiva e, em Sequeiro, se não houver ajuda da comunidade europeia para que a gente mantenha os animais, a tendência é para irem acabando. Estão-se a abater milhares de cabeças de gado e vai-se a bater muito mais, porque não há condições de se aguentarem os animais com falta de comida. O mesmo se passa nos matadouros. Sem comida para dar ao gado, começa a haver uma corrida aos abates de animais. Já começamos a ter algumas marcações, já começamos a ter alguma procura. Estamos no início do verão e, muito possivelmente, a partir agora de junho, já começamos a ter bastantes abates, nomeadamente bovinos e ovinos. O que se verifica é que, na altura do verão, com estas faltas, que estamos agora a vivenciar e o ano passado também já aconteceu, são os animais do refugio, ou seja, são os animais mais velhos que iriam, muito possivelmente, parir este ano e dar um fruto, um animal mais jovem para depois, para um ano, ser engorda e seguir o percurso normal. E, neste caso, provavelmente, vêm para a abate. A situação de seca no Baixo Alentejo já é grave e ainda nem começou o verão. Ainda longe dos meses de chuva, a tendência é para se agravar.